Música Alô galera do Ensino Médio Colégio de Santa Mônica Vem comigo o professor Márcio Beleza É hora de movimentar o esqueleto fazendo uma coreografia diferente Quero ver se você consegue Vai! É fácil Um, dois, três, quatro Levou a perna direita Parou Gira Olha o braço Direita, esquerda e gira Esquerda, direita e gira Olha o braço Passa o braço e balança Um, dois, três, quatro Passa o braço e balança Um, dois, três, quatro Vê se você aprende isso aqui Vem com a esquerda E olha o final A gente vai começar o outro bloco Para ficar fácil Esquerda, direita Um, dois, três, para o braço Balança, sete e oito Balança, sete e oito Olha o mesmo bloco Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E agora é o seguinte Eu fico por aqui E agora é o volume Um, dois, três, quatro E agora é o volume Acciamo E agora é o volume Eu